Uma coisa muito importante na hora de fazer a escrita do TCC é trabalhar as suas premissas. Então se você quer dizer que a pandemia, por exemplo, pode causar problemas cognitivos nas crianças devido ao uso de máscara, essa é uma premissa fraca. Mas você pode escrever a premissa de uma forma muito mais poderosa, de forma que é possível checar. Como você poderia fazer isso? Você poderia dizer, as crianças precisam interpretar as emoções no rosto das outras crianças. Assim que eles aprendem a interpretar as emoções, a máscara impede que as crianças evoluam nessa área cognitiva de interpretação das emoções, causando problemas cognitivos. Viu que agora a premissa gera uma forma de checagem? Então aproveite essa dica e melhore o seu texto no seu TCC. Gostou? Foi produtivo? Deixe um comentário que eu faço mais vídeos como esse.